Ele vai encarrar no bairro, vai levar pra fora no touro Chicago, touro da Vilelas por Uripijudor Levou a boiada, eu tô na mão, procurou rodou lá, tu é na tua Na tua, na tua, vai que impaguei, ó E você não dá, 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 não dá Aí ó, na última do burral do Câmara, ele bate pau pra ele mesmo, competidor Porque talvez comece a pintar aí o quarto título dele, hein Ele tá montando demais, ó E esse torre entrou na mão dele Ele entrou com gosto de cais mesmo Ó que batido, o torre honesto, pulador Aguardando os números Já veio um 44 ali 88.75 É isso? 89.25 E ele vai Para a terceira colocação Almir, parabéns